A Terra possui 4,6 bilhões de anos e existiram pelo menos 5 bilhões de espécies de seres vivos em nosso planeta. Os cientistas descobrem tudo sobre as espécies estudando os fósseis e por conta disso, novas descobertas são feitas todos os anos. Vamos ver aqui os animais extintos que as pessoas acreditam que ainda existem. Solitário George Ele foi um dos habitantes mais icônicos das Ilhas Galápagos, no Equador. Mais de seis anos depois de sua morte, seus genes estão dando pistas valiosas à ciência. Uma equipe internacional de cientistas sequenciou pela primeira vez o genoma completo de George Solitário, a famosa tartaruga gigante da Ilha de Pinta que morreu com pouco mais de 100 anos. O quelônio era o último integrante da subespécie Chelonoides nigrabindoni e por décadas seus cuidadores tentaram fazer ele se reproduzir com fêmeas de uma espécie parecida. No entanto, George Solitário morreu no dia 24 de junho de 2012 sem deixar descendentes. A tartaruga que se tornou símbolo do arquipélago de Galápagos e da luta pela recuperação do meio ambiente na região foi encontrada morta na manhã do dia 24 de junho de 2012. Era oriunda da Ilha de Pinta, uma das ilhas que compõem o arquipélago e reconhecida como o último indivíduo de sua espécie, George Solitário morreu pesando 90 quilogramas e com idade estimada em aproximadamente 100 anos. Antes de a gente continuar, deixe o seu like e se inscreva se você não é inscrito ainda porque você será notificado toda vez que tiver conteúdo novo. Mamute lonoso. Eles possuíam uma grossa camada de pelos e gordura para ajudar a suportar as baixas temperaturas dos locais que viviam. As presas de marfim eram usadas para cavar a neve e marcar território. Além disso, os machos com as presas maiores e mais curvadas poderiam cruzar com as fêmeas. O tamanho das presas no macho apresentavam em média 2,5 metros e nas fêmeas, o tamanho médio era de 1,6 metros. Suas trombas chegavam a aproximadamente 3 metros de comprimento e auxiliavam na retirada da neve e na alimentação, que tinha como base raízes, folhas, vegetais e frutas. Encontrados principalmente em locais com baixa temperatura, pesquisadores relatam que os mamutes viveram nos continentes europeu, asiático, africano e também na América do Norte, por volta de 10 mil. Há 20 mil anos atrás, a Sibéria foi o local que os mamutes sobreviveram até ficarem extintos. É também nesta região que foram encontrados fósseis com melhor estado de conservação. Isso porque o local frio em que viviam, coberto de gelo, contribuiu para a preservação de suas características, evitando sua decomposição. Gigantopithecus A maior espécie de primata que já habitou a Terra é batizada de Gigantopithecus blacki. Já está extinta há muito. Trata-se de um animal que viveu durante o Pleistoceno, período geológico que compreende o espaço de tempo entre 2,5 milhões e 11,7 mil anos atrás. A comunidade científica foi capaz de identificar esse enorme macaco devido a um dente encontrado no ano de 1935. Nas décadas seguintes, foram encontrados outros poucos restos mortais pertencentes ao Gigantopithecus blacki, natural do sudeste asiático, como dentes, e também fragmentos do osso da mandíbula. No entanto, foi apenas em novembro de 2019 que um outro estudo conseguiu aprofundar os conhecimentos que temos, descobrindo, por exemplo, as dimensões desse poderoso primato extinto. Ele podia alcançar até 3 metros de altura e pesar incríveis 600 quilos. Plesiosauria Os Plesiosauros, Ordem Plesiosauria, são um grupo extinto de répteis marinhos do Mesozoico que pertencem à super-ordem Sauropterigia. Eles apareceram no final do Triássico, há aproximadamente 203 milhões de anos, tornaram-se especialmente comuns durante o Jurássico e prosperaram até o final do Cretáceo, cerca de 66 milhões de anos. Atrás, tiveram uma distribuição oceânica global e variavam de 1,5 a 15 metros de comprimento. Alguns deles eram predados por tubarões, mosasauros ou até mesmo plesiosauros maiores, outros, em contrapartida, estão entre os maiores predadores marinhos que já existiram, rivalizando com ictiosauros, mosasauros, tubarões e baleias. Esses répteis marinhos tinham um corpo largo e achatado, uma cauda curta e olhos grandes e relativamente planos, adaptados para o mergulho. Seus membros evoluíram em quatro nadadeiras quase idênticas, que se alongaram pelo aumento do número de falanges, chegando a 18 desses ossos em um único dedo, tornando-se tão longas quanto o tamanho do próprio corpo. As nadadeiras eram rígidas, achatadas e levemente convexas na parte superior, como um aerofólio. Fortes músculos as impulsionavam, ligados aos amplos ossos da cintura escapular, ombros e da cintura pélvica, bacia. Estas, por sua vez, eram conectadas por um conjunto de costelas abdominais, a gastralha, que imobilizavam todo o tronco. Pterodactilus Pterodactilo é o termo comum para os répteis alados propriamente chamados de pterossauros, que pertencem à ordem taxonomica pterosauria, segundo a Universidade MC Gill. Os cientistas normalmente evitam usar o termo e concentram-se em gêneros individuais, como pterodactilus e pteranodon. Existem pelo menos 130 gêneros válidos de pterossauros, segundo David Yoni, paleontólogo da Universidade Queen Mary de Londres. Eles estavam espalhados e viviam em vários locais do mundo, da China à Alemanha e às Américas. Os pterossauros apareceram pela primeira vez no final do período Triássico e vagaram pelos céus até o final do período Cretáceo, 228 milhões a 66 milhões de anos atrás, segundo a revista Ziteliana. Os pterossauros viveram entre os dinossauros e foram extintos na mesma época, mas não eram dinossauros. Em vez disso, os pterossauros eram répteis voadores. Os pássaros modernos não descendem dos pterossauros. Os ancestrais dos pássaros eram pequenos dinossauros terrestres com penas. O primeiro pterossauro descoberto foi o Pterodactilus, identificado em 1784 pelo cientista italiano Cosimo Collini, que pensava ter descoberto uma criatura marinha que usava as asas como remos. Segundo a Sociedade Geológica de Londres, Triceratops o Triceratops é uma das espécies mais famosas de dinossauro. Com sua maior característica, os três chifres na cabeça ficou conhecido e identificado no cinema como o inimigo do tiranossauro rex. O Triceratops foi um dinossauro herbívoro que se deslocava sobre as quatro patas e é pertencente à família dos Ceratopsídeos. Esta família é caracterizada por seus animais que possuíam grandes chifres na cabeça. O primeiro Triceratops foi descoberto em 1888, em Denver, nos Estados Unidos. Esta espécie de dinossauro viveu no período Cretáceo, era mesozoica, há aproximadamente 66 milhões de anos na região a qual hoje denominamos como América do Norte.